A nossa próxima convidada é especialista em alavancar mulheres. Muitas de vocês são como Barnabés, que vão estabelecer Paulos no lugar certo. Com seu testemunho, tem sido canal de bênção e inspiração para muitas famílias. Eu quero estar onde o Senhor está. Não existe lugar melhor do que a presença de Deus. Com seu ministério, tem levantado uma geração de mulheres que amam a presença de Deus. Eu não quero fluir em cima de um nome, mas eu quero fluir em cima de um nome que está acima de todo nome. Vamos receber com muita alegria a pastora Viviane Martinello, nesta Imersão Estações. Eu trouxe uma palavra para essa manhã e eu queria que essa palavra atingisse o seu coração. Esse tema é tão lindo sobre estações. E uma das coisas que eu percebo no Senhor é que Ele se move através de estações na nossa vida. E uma das coisas que eu mais admiro em mulheres é as mulheres que sabem andar na sua estação. As mulheres que sabem andar de maneira apropriada na sua estação. Elas não só andam de maneira apropriada nas suas estações, mas elas têm o mantimento necessário para cada estação. E nós estamos vivendo um tempo no Brasil como nunca outro. Um tempo de treinamento. Eu lembro que em 2020, no ano de 2020, no momento da pandemia, eu tive um tempo com o Senhor de oração. Eu quero dizer para você que momentos de crise são momentos que nos convidam a estar a sós com o Senhor. Para receber direções específicas no momento da crise. Eu quero dizer que o momento da crise não veio para te matar, ele veio para te fortalecer e te promover. Sabe, o gigante Golias não veio somente para desafiar o povo de Israel, mas para conferir uma autoridade a Davi e promover Davi na sua nação. Momentos de crise são verdadeiras promoções do alto. Enquanto alguns estão desesperados, outros já estão se alinhando nas fileiras do exército de Deus. E eu lembro que na pandemia eu tive uma visão muito clara de um exército de mulheres. Um exército alinhado de mulheres. E eu falei, Deus, o que é isso, Senhor? Eu estou convocando um exército. Eu estou chamando um exército de mulheres. E eu falei, Senhor, como que vai ser feita essa convocação? Eu lembro que enquanto eu orava, eu via cartas sendo colocadas debaixo da porta, convocando pessoas, convocando mulheres. Hoje eu entendo que essas cartas são ministrações. Ministrações que te alcançaram no YouTube, livros que você leu, verdadeiras cartas do céu te convocando para esse tempo. E eu falei, Senhor, mas como que é um exército? Eu falei, uau, o Senhor está chamando. Eu esqueci. E eu não sabia. Que um exército para ser convocado, primeiro, ele precisa passar por um treinamento. Eu acredito que nesses últimos quatro anos, pós pandemia, que nós estamos vivendo, nós como igreja estamos vivendo um tempo de muito treinamento. E de amadurecimento. Ontem, enquanto eu orava por essa conferência, por essa imersão nesse dia, o Senhor me mostrava claramente Esther. E eu dizia, Senhor, por que o Senhor está mostrando tanta Esther nessa última semana? Porque a Esther precisou ser treinada para ocupar um lugar que Deus já tinha desenhado para ela. Existem mulheres que estão aqui, o Senhor já desenhou um lugar para você, Ele já estabeleceu, mas você precisa ser treinada. Sabe qual é a principal característica das mulheres que Deus vai usar nos últimos tempos? Elas são ensináveis. Coração pastoreável, ensinável. Por isso que você está vendo tanto estudo bíblico de mulheres. Nunca se viu tantas mulheres dentro dos lares, reunindo em poucas, nos prédios, para estudar livros, para fazer grupos. Alguém já leu aí o Mulheres Enraizadas? Foi o segundo livro que eu escrevi. Enquanto eu escrevi esse livro, Deus falou assim comigo, filha, esse livro é uma ferramenta para as mulheres no Brasil. Vai ferramenta muitas mulheres que já carregam uma unção, já carregam um chamado, mas tem vergonha de ministrar, tem vergonha de se mover. Elas vão se encorajar, elas vão chamar as vizinhas, as amigas, elas vão começar a serem treinadas para ministrar. Eu sei que muitos lugares estudaram esse livro, fizeram leituras juntas. Deus está nos treinando para algo muito maior do que nós mesmos. Alguns anos atrás no Brasil, isso aqui era praticamente impossível. Uma conferência, um ginásio completamente repleto de mulheres apaixonadas, famintas pela presença de Deus. É um tempo de treinamento como nunca antes. Nós estamos vivendo esse tempo. Nós temos quantas pastoras aqui, que pastoreiam igrejas, levanta sua mão bem alto. Isso. Você que é líder também do Ministério de Mulheres, levanta sua mão. Isso. Você que é auxiliar, você que ajuda lá na sua igreja, levanta a mão bem alto. Isso. Deus está capacitando você nesses dias. Se prepare para treinamentos do céu que são do alto. Agora, quem aqui, que não é pastora, que ainda não está ativamente no chamado, mas que sabe que o Senhor chamou você para cuidar de mulheres, o Ministério de Mulheres queima no seu coração, levanta a mão bem alto. Levanta a mão. Isso. O Senhor está ungindo você nessa manhã. Ungindo você nessa manhã. Tirando todo o medo. Todo o medo agora é trocado por uma ousadia que vem do Espírito Santo sobre você. Eu declaro um som em favor do alto sobre a sua vida. Aleluia. E de tantas estações que nós possamos atravessar com o Senhor. Nós estamos vivendo uma estação agora de estabelecimento. como nunca antes, você vai ver a igreja brasileira se estabelecendo em lugares novos. Ano passado a gente fez uma conferência lá no sul, em setembro. E o Senhor me mostrava uma raiz de uma árvore que não ficava só no quintal dela, mas uma raiz que estendia as suas raízes para outros lugares. Igreja, se prepare para ocupar lugares que você nunca ocupou. Se prepare como Esté a ir a lugares que você nunca foi. Deixa eu te falar uma coisa. A rainha da Pérsia não era uma persa, mas era uma judia. Uma mulher chamada por Deus. Esté foi chamada para fazer algo que nunca ninguém havia feito. Mas ela foi treinada para isso. Sabe essa guerra que você está enfrentando? É treinamento. Sabe esse lugar que você está dizendo, Senhor me tira daqui Senhor. Sabe esse desafio que você diz assim, eu não vou dar conta não. O Senhor está falando para você, é treinamento. Deixa eu treinar você para a obra que eu te convidei há muito tempo atrás. Eu quero te assegurar que existe um padrão divino para a sua vida. Na dor e no labirinto das coisas que parece que não há um plano. Que você vaga sem rumo de caverna em caverna. Eu quero dizer para você que no entanto Deus tem um plano estratégico. E está levando você para um propósito específico. Às vezes a gente olha para a nossa vida e parece que nada está acontecendo de extraordinário. Se você soubesse que você já vive o extraordinário de Deus. Quando você lava a sua roupa, lava a roupa dos seus filhos. Quando você tem uma máquina de lavar cheia. Às vezes a gente fala, meu Deus, até quando? Primeiro a gente tem que agradecer ao homem que criou a máquina de lavar roupa, gente. A pessoa que criou essa máquina, ela foi muito usada por Deus. Mas quantas vezes nós reclamamos daquilo que é privilégio. Uma máquina cheia de roupa suja significa que você tem uma família. Que você tem filhos saudáveis. Que você tem uma casa para cuidar. E isso é extraordinário. É extraordinário. Vou dizer uma coisa para você. Sabe o que é luxo? Luxo não é ter uma bolsa cara. Luxo não é fazer grandes viagens em lugares maravilhosos. Luxo é ter manhã calma. É acordar um pouco mais cedo e ter uma manhã calma. Tomar um café da manhã calma. Isso é luxo. Luxo é comer sem pressa. É ter uma vida bem organizada. É comer sem pressa, sem correria. Luxo é ter uma noite bem dormida. Um descanso do Senhor. Luxo é ter quem nós amamos por perto. Se é luxo, você tem quem você ama por perto. Luxo é estar presente. Eu digo que o chamado chama é maravilhoso estar aqui. Mas eu gostaria muito de hoje estar na minha casa com as minhas filhas. Se você pode fazer isso hoje, quando você chegar em casa, abraça seu marido, abraça suas filhas, seus filhos. Isso é extraordinário. Mas, eu quero dizer que nós estamos passando por um tempo de estabelecimento. Eu queria que você abrisse 2 Samuel 2.1. Segundo a Samuel 2.1. Estão pedindo para pagá-lo, não é isso? Essa aqui? Essa lá? Glória a Deus. Vamos ler juntas aqui. 2 Samuel 2.1. E sucedeu que depois disso, que Davi consultou o Senhor dizendo, subirei a alguma das cidades de Judá. E disse-lhe o Senhor, sobe. E disse Davi, para onde subirei? E o Senhor disse, para Hebron. Até aqui. Eu quero trazer o primeiro segredo no tempo do estabelecimento. Porque existem tempos que Deus nos prepara, mas existem momentos que Deus nos estabelece. E por muitos anos, eu lembro que eu aprendi a lidar muito bem com o treinamento. Eu sabia lidar com a escassez, eu sabia lidar com o momento difícil, mas às vezes a gente não está preparada para viver a abundância do Senhor. Para ser estabelecido. Para aquele dia, aquilo que a gente tanto orou, aquilo que a gente tanto buscou, vai acontecer. Eu quero dizer, as promessas do Senhor para a sua vida não morreram. Algumas pessoas que estão aqui, estão vivendo um tempo de verem as promessas dormirem. Mas na hora certa, assim como o Senhor lembrou de Ana, a palavra diz muito claro. E o Senhor se lembrou de Ana. O Senhor nunca esqueceu de Ana. Mas teve um dia que o Senhor falou, eu vou me lembrar dela, das promessas que eu tenho sobre ela. Então se você está vivendo esse tempo, pode ter certeza. Mas uma das coisas que nós precisamos aprender no tempo que o Senhor começa a estabelecer. E Ele vai estabelecer coisas na sua vida. Ele vai responder orações, Ele vai trazer graça e favor do alto. É que você consulte ao Senhor. Que você pergunte ao Senhor. Senhor, eu devo ir? Senhor, eu devo fazer? Eu digo para vocês que a minha era mais fácil fazer essa pergunta antes. Eu não tinha tantos convites. A minha vida não era tão agitada. Eu era só uma dona de casa, cuidando da família. Uma pastora auxiliar do meu marido. Era tão mais fácil eu tomar essa atitude de perguntar. Mas hoje, diante de tantos convites, diante de um tempo de estabelecimento. É sabedoria da minha parte para tudo que eu estou fazendo e perguntar. Senhor, eu devo estar lá? Senhor, eu devo ir lá? Quando você pergunta para o Senhor as direções que Ele precisa te dar. Você começa a ser mais pontual. Senhor, deixa eu falar para você. Deus está tirando da sua mão a metralhadora. Escute, mulher, isso que eu estou falando para você. Nesses dias, Deus está tirando a metralhadora da sua mão. São mulheres com metralhadoras, vão metralhando tudo sem alvo. Vão falando demais. Falando o que não é para falar. Uma metralhadora, quando ela não está bem. Meu marido foi militar por 20 anos. Quando ela não está bem segura ali pelo soldado. Ela pode até causar mais danos do que o alvo que ela foi planejado. O Senhor está tirando de você uma metralhadora. E Ele está chamando as snipers do reino de Deus. As mulheres que com um tiro só, resolvem toda uma situação. Elas são estrategistas. Elas têm uma visão. Elas estão posicionadas nos lugares estratégicos. Eu não sei se você já viu os snipers trabalhando. Mas eles são posicionados em lugares que ninguém vê. Talvez você... Ninguém te vê. Mas os céus te olham como uma poderosa sniper de Deus. Uma mulher pontual para esses dias. Aquilo que você fala tem peso. O Senhor te leva a lugar e se você destrava aquele lugar. Porque você é uma sniper de Deus. Eu li uma vez um livro do Rick Joyner. E ele dizia que nos Estados Unidos tem o comando Delta. E o comando Delta é um comando à parte do exército. Eles comem coisas diferentes. Eles se vestem diferentes. Eles têm um treinamento diferente. Mas momentos de maior tensão. O comando Delta é acionado. Aí eu cheguei para o meu marido depois que eu li esse livro. Eu falei... Tem algum... No exército brasileiro também tem... Esse comando. Essa força especial. Que não aparece. Mas momentos de grande tensão. São homens altamente treinados. E ele falou... Tem. E eu falei... E como é que é a farda deles? Não, eles andam... A paisana. Eles não têm farda. Eu falei... Como assim? Porque a gente vê os generais com todos aqueles... Sabe? Aqueles... Bótons. Que na verdade são... São todas as divisas que eles têm, né? Tantos os sargentos e coronéis. Parece ter uma árvore de Natal, algum deles. Tudo pendurado. E quanto mais... Mais prestígio. E eu falei... Mas eles não usam, não. É que a boina deles tem uma cor diferenciada. E quando todo mundo olha para aquela boina. Olha para eles. Já sabem quem eles são. Eles são o topo de linha. O topo da linha. Eles foram altamente treinados para lugares difíceis. E eu quero dizer uma coisa para você. Deus está chamando uma força especial no Brasil. Deus está levantando snipers no Brasil. Deus está levantando mulheres que têm um tiro pontual no Brasil. Que têm uma palavra certeira. Que pegam as escrituras. E de repente uma revelação do alto abraça essa mulher. E ela começa a caminhar com uma revelação. Eu te abençoo. Para que você seja uma mulher profunda nas escrituras. Uma mulher que consulte ao Senhor. Senhor, eu devo fazer isso. Senhor, eu posso fazer isso. Davi estava em um período de estabelecimento. Saul já tinha morrido. E ele pergunta. Senhor, eu devo descer a Hebron? E eu quero dizer para você que duas coisas encontramos em Hebron. Estabelecimento e amadurecimento. Em Hebron, Davi provou a Deus a sua palavra. Em Hebron, Davi provou para Deus que a palavra de Deus estava acima das realizações. Vai chegar uma hora que o Senhor vai te convidar a você fazer uma escolha. Ele ou as promessas. Quando Deus pediu Isaac para Abraão. Não era Isaac que Deus queria. Deus queria Abraão. Ele só pediu Isaac para saber o que tinha no coração de Abraão. Tem coisas que Deus vai pedir para você. Que Ele quer saber o que está no seu coração. Eu lembro do ano de 2007. Eu tinha recebido muitas palavras proféticas. E glória a Deus por todas elas. Mas eu lembro de pensar. Bispas Geisa. Que algumas delas. Os profetas tinham se emocionado. Eu falei. Nossa, que profeta emocionado. Olha o que ele falou. E as palavras proféticas apontavam para o destino que eu vivo hoje. Mas eu era uma dona de casa. Com uma filha pequena no braço. E em 2007. Eu recebi uma palavra de uma mulher. Ela disse assim para mim. Olha. Vai chegar o dia. Que o Senhor vai te levantar. De uma forma que você ainda não tem noção. Mas. Chegou a hora de começar esse processo. É esse ano. O ano 2007 foi muito marcante. E eu lembro que eu. Eu falei. Então é agora. É agora que. Que as coisas vão começar a acontecer. Em janeiro de 2007. Eu estou orando. E o Senhor fala assim para mim. Você me ama. Eu falei. Claro que eu te amo mais que tudo. Glória a Deus. Apagou as luzes. O desespero. Eu falei. Senhor. Eu te amo mais que tudo. Me ama. Amo. Nós já pastoreávamos uma igreja. O Senhor falou assim para mim. Então eu quero que você largue tudo por um ano. Eu quero que você deixe as plataformas. Ministério. Eu quero que você deixe tudo por um ano. Falei. Senhor. Mas. Como é que eu vou deixar meu marido sozinho. Como é que eu vou. E o que eu vou fazer da minha vida. Você vai para dentro da sua casa organizar a sua casa que está desorganizada. Aí eu disse. Não. Só pode ser o diabo falando isso para mim. Não era. Era Deus. Naquele dia. Naquele dia à noite. O Senhor confirmou a palavra. E eu falei. Mas o meu marido vai sofrer muito. Ele não vai entender. Ele vai ficar arrasado. Quando eu dizer para ele que. E eu chamei ele e falei. Thelma. É o seguinte. O Senhor me pediu um ano. Um ano. Gente. Apaga a luz para elas. Por favor. Ai. Obrigada. Glória a Deus. E eu pensei. O Thelma vai ficar arrasado. Quando eu falei para ele assim. Thelma. O Senhor me pediu um ano. Longe da plataforma. Longe do ministério. Para ficar em casa. Cuidando da vitória. Cuidando de ti. Glória a Deus. Eu falei. Como assim? Glória a Deus. Achei que tu ia ficar triste. Não. Se Deus pediu. Amém. E gente. Foi um ano que eu voltei para a minha casa. E eu estabeleci. Aquilo que primeiro. Precisava ser a base. Do que Deus ia fazer. Aquele dia. O Senhor estava perguntando para mim. Aquilo era Hebron na minha vida. O que é mais importante para você? A minha vontade. A minha direção. Ou aquilo que você quer fazer. Naqueles dias. Arrumando gavetas. Botando em ordem a minha casa. Cozinhando. Cuidando da minha família. O Senhor estabeleceu as raízes. Que me sustentam aqui hoje. E eu quero dizer para você. Que uma flecha. Antes de ela ir para o alvo. Ela precisa ser puxada para trás. E a flecha. Quando ela está no arco. Que ela é puxada. Para trás. Ela pensa que ela está retrocedendo. A grande verdade. É que ela está avançando. Se o Senhor. Tem pedido para você. Retroceder em algumas coisas. Eu quero liberar uma palavra sobre você. Isso é avanço de Deus. É porque o Senhor quer te avançar. Nos próximos anos. E antes de Davi chegar. Nesse lugar de propósito. De reinar sobre todo Israel. Ele precisava aliançar. O seu coração com Deus. Deus sempre irá. Te levar a um lugar de aliança com Ele. Antes de você chegar. No lugar que Ele planejou para você. Ele sempre primeiro. Vai fazer você se aliançar com Ele. Quando Deus começou a fazer tudo. Eu lembro. Algo que o Senhor me ensinou. A não caminhar sozinha. Eu quero te dar um conselho. Não ande sozinha. Não ande solitária. A gente tem muitas pessoas hoje. Feridas com a igreja. Feridas com isso. Feridas com aquilo. Se isolando. Escute. O teu bando te protege. Tenha um bando. Tem aqueles que andam com você. Que são escudeiros. Estão junto. Você não tem noção da importância da comunhão. Existem bênçãos que só são liberadas. Na comunhão da igreja. Existem bênçãos. Que Deus não dá lá no quarto secreto para você. Mas existem algumas que só são liberadas na unção. Da comunhão. Hoje aqui um óleo vai descer sobre esse lugar. Ministras vão vir aqui derramar. Vai acontecer coisas na sua vida. Gente, eu lembro de ir em congressos assim. E ser destravado nesses lugares. Receber direções de Deus. Porque na comunhão existe esse lugar. E eu me lembro. De orar com as minhas escudeiras. Com as minhas amigas. E receber palavras delas. E elas serem. Como? Escute isso. As guardiãs da aliança. Existem pessoas que são guardiãs da aliança. Que nós temos com Deus. Porque no meio do caminho. Às vezes a gente vai querer andar um pouco mais para cá. Um pouco mais para lá. E eu tenho essas pessoas que falam assim para mim. Ei, lembra de quem você é em Deus. Ei, lembra do que Ele te disse lá no começo. Lembra da aliança que você fez com Deus. De não se vender. De não se corromper. Mas de ser fiel a Ele. E o Senhor está falando para você. Você quer viver o tempo de estabelecimento? Faça uma aliança comigo. Eu peguei um caderno. E eu fiz um verdadeiro tratado com Deus. Uma aliança com Ele. O Senhor não vai me ver fazendo isso. O Senhor não vai me ver envolvida nisso. O Senhor não vai me ver nisso. E hoje quando as propostas chegam. Porque eu digo. É muito fácil dizer. Eu não me vendo. Quando ninguém quer te comprar. É fácil dizer. Eu não me vendo. Mas você. Ninguém quer te comprar. O difícil é você dizer. Eu não me vendo. Quando tem proposta. Quando tem proposta. Aí você pode dizer. Eu não me vendo. E Deus está chamando um povo que não se vende. Que tem aliança com Ele. Que tem compromisso com Ele. Recebi uma proposta um mês atrás. Eu bem inocente. Não entendi o que eles estavam querendo dizer. Depois que eu fui entender. Eu falei assim. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Numa mesa. Eu não fui chamada para isso. Se é essa a expectativa que vocês têm ao meu respeito. Preciso frustrar vocês. Não me envolvo com isso. Não me misturo com isso. Não mexo com isso. Porque eu tenho uma aliança com Deus. Tem coisas que você vai ter que deixar bem estabelecida na sua vida. Sabe quem que Deus está levantando? É quem tem aliança com Ele. Quem não vai se corromper. Sabe quem que Ele está se levantando? Quem Deus está levantando? É quem ama mais a presença do que a glória humana. Davi precisou se aliançar com Deus. Ele precisou desse lugar. Na aliança nós temos refúgio. Porque quando a coisa fica feia. Você corre para a sua aliança com Deus. Pai nós temos uma aliança. Lembra? Nós temos uma aliança. Agora deixa eu te contar uma coisa. Hebron é um teste. De Deus. Quando Deus falou assim. Desce a Hebron. Talvez não era o que Davi queria. Davi vivia no deserto. Fugindo de Saul. Saul perseguia. Davi. Deixa eu te falar uma coisa. O movimento antigo persegue o novo que Deus está brotando. Tem muitos Davis aqui. Muitos ministérios Davis aqui. E sabe como que eu conheço um Davi? Ele não ataca. Davi se esconde. Para que no momento certo Deus levante ele. Outro dia uma pessoa diz. Ai eu sou como o Davi. Dele descascar. Eu falei. Davi não tinha esse coração. Davi nunca pegou algo para atacar Saul. Se você está sendo perseguido pelo movimento antigo. Por os Saús. Querem colocar a madura em vocês. Eu quero dizer uma coisa para você. Não ataque. Se esconda nas cavernas que Deus colocar na sua vida de refúgio. As cavernas são pedagógicas. As cavernas te preparam para onde Deus quer te colocar. Mas Davi. Saul já tinha morrido. Estava todo mundo assim do lado de Davi. Ei Davi. Agora é a hora de você ser rei. Você já foi ungido. Vamos. Uma das coisas que você vai aprender. É não andar com a voz da multidão. A multidão não tem compromisso com você. Quantas vezes eu ouvi. Vamos. Faz. Eu não me movimento. Pela multidão. Porque depois a mesma multidão que fala. Vai. Aquela que vai criticar porque deu errado. Porque a multidão não tem compromisso com você. Não tem compromisso com a sua história. Não tem compromisso com o propósito de Deus na tua vida. Davi escolheu o que? Consultar o Senhor. Para onde que eu vou? Hebron. Hebron. É uma região. Que representava apenas 10% de todo o reinado de Israel. É como se eu dissesse assim. Desse a Hebron. Eu vou fazer de você um rei Hebron. Mas o Senhor é muito pequeno. É só 10%. Deixa eu te contar um segredo. O Senhor espera que você seja fiel primeiro às coisas pequenas. Para depois colocar você em coisas maiores. Talvez algumas mulheres de Deus estão em Hebron. Você consultou o Senhor crente. Queria dizer todo o Israel. E Deus disse para você não. Hebron. Eu quero que você conheça a fidelidade nas coisas pequenas. Eu quero que você seja treinado primeiro numa pequena quantidade. Eu posso me lembrar anos atrás. Eu sempre fui muito tímida. Eu tinha muito receio de falar em público. Engraçado, né? Que dentro do meu propósito existia uma poderosa comunicadora. Por isso que algumas mulheres aqui que dizem que são tímidas. Deixa eu dizer para você. Você aterroriza se for falar em público. Ou de repente está em uma mesa. Eu quero derramar uma unção de coragem em você. Porque aí dentro está escondida uma poderosa comunicadora de Deus. Mas não dá medo? Dá. Mas tem um segredo. Vai com medo mesmo. Encaram o medo. A coragem só é coragem porque existe medo. A verdade é que o medo não te paralisa. Ele te impulsiona. Que haja o impulso do alto sobre você. Mas eu comecei há 10 anos atrás fazer uma reunião de mulheres lá na minha casa. Éramos em 10 mulheres. 10 mulheres na casa. Gente, a reunião não era toda quinta-feira. Era a cada 15 dias. E eu lembro que eu falei assim para o meu marido. Isso não vai dar certo. Daí ele falou assim, por quê? Que a cada 15 dias as pessoas vão esquecer. Será que é essa quinta ou outra quinta? E vai ficar uma coisa tão perdida. E ele falou assim, mas quem te deu a direção? Assim, foi Deus. Então obedece. E eu comecei a fazer na minha casa essas reuniões. Gente, até chegar ao ponto de em menos de, acho que 6 meses, tinha 70 pessoas dentro da nossa casa. Eu lembro que tinha gente pendurada na janela. Um dia, e o Telmo falou assim para mim, por favor, tem a igreja, nós já pastorávamos a abapai, a abapai já tinha nascido. Faz a reunião de mulheres na igreja. Eu falei, daí vai perder o propósito. Eu com medo. Vai perder o propósito, porque é nas casas, então acho que eu vou multiplicar. Ele falou, não. Vai para a igreja. Eu quero dar graças a Deus pelos homens que são como Boaz, que são como Jesus, que impulsionam as mulheres do ministério. Que levantam mulheres, que são apoio para as mulheres. Eu te abençoo. Tem mulheres solteiras aqui? Levanta a mão. Eu te abençoo com Boaz na sua vida. Que vai fazer florescer os sonhos de Deus em você. Homens apoiadores. Homens que extraem da mulher aquilo que há de melhor nelas. E eu fui para a igreja. E eu lembro que no primeiro dia, eu fiz uma roda assim, e ele falou assim, meu marido, isso é ridículo o que está se fazendo. Eu falei, por quê? Ele assim, a roda está muito grande e as pessoas não conseguem te ouvir. Você precisa usar o microfone, precisa organizar de uma maneira diferente. Eu lembro que no primeiro dia que eu fiz isso, que ele me pediu, eu quase, mãe, já tinha 150 pessoas. Os anos foram passando. E eu descobri que aquele pequeno começo foi a minha Hebron. Foi o meu treinamento para aquilo que Deus ia fazer nos próximos anos. Sabe, o meu capricho de estar lá, a minha dedicação, de estar preparando uma palavra, começou a gerar dentro de mim, o movimento das minhas entranhas. Onde as palavras já não podiam mais ser contidas. Eu abri a minha boca, a palavra, a palavra, ela fluía. Eu comecei a entender que um rio de águas vivas estava começando a brotar. E que eu não podia mais conter a ele. O Senhor quer abrir uma fonte em você, que você não pode conter. Quando uma mulher está para dar a luz de parto, ela nada pode, nada pode conter aquela criança de sair. Quando estamos prontas para dar a luz, ninguém impede aquilo que Deus gerou dentro de nós. E hoje, depois de 10 anos, de mil mulheres, de 2 mil, 3 mil e 500, que é o que cabe hoje lá. Esses dias, numa quinta-feira, 7 ônibus, de vários lugares do Brasil, e é só uma reunião de mulheres. Eu não fico chamando muito na internet. Eu não faço, sabe, esse chamamento. Não é meu, é dele. Mas eu precisei, primeiro, obedecer a minha Hebron. Ser fiel aos pequenos começos. O Senhor está falando para algumas pessoas aqui, ei, seja fiel ao que eu te entreguei. Você tem dito, é pouco, é pequeno. Seja fiel na Hebron, que está na sua mão. Davi se recusa a estar em qualquer lugar que não seja a vontade de Deus. Às vezes eu vejo pessoas usando Deus para viver a sua própria vontade. Movem tudo o que podem, manipulam todos, mas no final, se percebe tudo nela, menos o favor de Deus. Você pode contratar o que há de melhor. Você pode contratar um videomaker, você pode fazer tudo com muita excelência. Se não foi Deus que te chamou. Se o favor de Deus não está sobre você. Se a unção de Deus não está sobre a sua vida, não floresce. Agora, se o favor de Deus está na sua vida, até um deserto se transforma num jardim. Ele faz o jardim ali, daquele deserto, um jardim secreto. Ele faz protrar rios no deserto. As pessoas vão dizer, mas aquela mulher que passou por aquela situação, olha, é rio, é fonte de água viva que flui dela quando ela fala. É uma sabedoria jamais vista quando ela fala. O favor de Deus é que faz tudo ser completo. Mas o favor de Deus só está quando você o convida. Essa manhã, o Senhor está perguntando para nós. Será que você pode ter uma aliança comigo e andar comigo? Ah, Jesus. Hebron era um caminho que não era atrativo. Davi governaria apenas 10% do povo. Existem alguns caminhos que não são atrativos, mas que nos conferem autoridade. Eu ministrei sete anos para prostitutas em prostíbulos. Eu entrava nos prostíbulos, pedia para a dona dos prostíbulos que se eu podia tomar um café com as meninas delas, se eu podia ter um tempo com elas. E uma delas me perguntou assim, mas o que você veio fazer aqui? Eu falei assim, eu vim conversar com elas. Mas o que você vai conversar com elas? Eu vim falar de Jesus com elas. Do amor de Deus, que elas tenham um Pai. Posso? Pode? Resgatamos várias do Brasil. Casamos de branco. Várias casaram. Deixa eu falar. Eu lembro que um dia eu estava no meio delas, dentro da boate mesmo. Nós estávamos num momento de oração, de buscas. Chorando. E chega um cliente. E quando o cliente chegava, eu me retirava de dentro da boate. Ficava lá fora com elas lá fora. E na hora aquele cliente chegou, botou a mão em mim, a mão em mim, no meu ombro e disse assim, eu quero essa aqui. Eu falei, tira a mão de mim agora. Eu chamei a dona e eu falei, me socorre. Aí ela, não, não. Ela não é das meninas. Ela é pastora. Ele, pastora? O que uma pastora está fazendo aqui? Eu estou ministrando com elas. Inclusive sobre homens que saem de casa. Deixa sua esposa. Traia sua esposa. Ele me olhou assim. Ele desistiu do programa aquele dia. Ele não esperava, quem sabe, que Deus estava ali naquele lugar. Nós conseguimos uma igreja dentro do prostíbulo. E um dia nós estávamos ministrando dentro do prostíbulo com as crianças e tal. Foi tão lindo, gente. Uma mulher trabalhava num dos prostíbulos ali perto. Chamou a gente e falou assim. Eu ouvi uma canção do Todo-Poderoso. E eu queria muito ouvir essa canção mais vezes. Eu não sei aonde que eu acho. E o meu marido assim. Eu tenho um CD, eu te dou. Tirou o CD do carro na época. Entregou pra ela e disse assim. Tá aqui ó. É a 4, a faixa 4. Aquela mulher entrou num carro. Ligou o som no último volume. Abriu o porta-mala. E de repente nós estávamos lá naquela zona de prostituição. Trabalhando. Quando a gente começou a ouvir. Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma anseia por Ti Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Não há outro Poderoso Deus De repente a glória de Deus invadiu aquela zona de prostituição. Poderoso Deus Peso da glória de Deus Os homens começaram a voltar pra casa, fechar os seus carros, as boates começaram a fechar, as pessoas começaram a chorar, vinham até nós. O que está acontecendo aqui? Eu falei a glória de Deus. E eu falei Deus o que é isso? Quando você estabelece um lugar pra mim eu venho. Quando você estabelece um lugar pra mim eu venho. O Senhor quer usar você em comunidades improváveis. Crianças órfãos, prostitutas, mulheres que estão presas. O Senhor clama pra que você se levante. Você vai ver o maior movimento dos céus. Foi a minha Hebron. Mas Senhor, prostitutas. Eu nunca, nem tive o contato com uma e eu também nunca tinha tido. O que que eu vou falar pra elas? Eu não fiz nenhum curso. Sabe qual foi o curso que eu fiz? Obedecer a voz de Deus. Porque quando Ele te chama, mesmo você, Senhor eu não tenho nada pra oferecer. Fica tranquila que tu nunca vai ter quem oferece sou eu. Eu só quero te usar como um canal. Depois, junto, ministrando sete anos no presídio na ala feminina. Hoje, lá na cidade, quando eu vou no supermercado, vou numa loja, elas seguram a minha mão. E eu olho, lembra de mim? Eu falei, presídio? É. Eu nunca mais trafiquei. A gente batizava na caixa d'água. Nunca mais, a minha vida é de Cristo. Eu fiz o Enem e passei e uma falou pra mim. Vou fazer faculdade. Você não tem noção. Como você pode extravar pessoas e mudar o destino de famílias inteiras, mulher. Deus chamou você aqui não pra você rodar através daquilo que você quer. Mas pra você olhar pro alto o que o céu quer. Hebron, 10%, pequeno. Mas é ali que o Senhor vai te preparar e vai te dar autoridade sobre todo Israel. Tem gente que tá assim, não acontece nada na minha vida. Minha vida, eu quero dizer, você quer viver coisas diferentes? Você quer viver o que você nunca viveu? Comece a fazer o que você nunca fez. Não espere ter os mesmos resultados ou conhecer novos lugares se a estrada que você pega é a mesma. Deus está estabelecendo um tempo de mudanças. Quando Davi fica em Hebron, eu amo uma coisa que acontece. Eu amo o coração de Davi. O coração de Davi é como o coração de Deus. Quando você olha o retrato de Davi, você tá vendo. E uma das coisas que acontece é que Davi não se promovia. Eu amo isso. Eu tenho muita dificuldade com autopromoção. Porque se você se promove, você vai ter que se sustentar no lugar que você tá. Agora, se Deus te promove, Ele te sustenta. Tudo aquilo que Deus promove, Ele também sustenta. Pra onde Deus aponta, Ele paga a conta. Se Ele apontou, vai dar certo. Se Ele te chamou, não tem erro. Ele espera o momento certo de Ele reinar sobre todo Israel. Sabe qual foi o momento? O reconhecimento das outras pessoas ao redor dEle do que Ele carregava. Deixa eu te falar uma coisa. É impossível esconder uma mulher que foi construída por Deus. É impossível. É impossível você olhar pra uma árvore que tá dando laranja sem não entender que é uma laranjeira. É impossível você olhar pra uma árvore e ver que não é uma bananeira. Porque o fruto denuncia a identidade da árvore. Escute, você vai passar por uma estação de reconhecimento daqueles que estão ao redor. Pessoas que antes te julgaram vão dizer assim ó, você carrega algo? E eu recebo daquilo que você carrega. Sabe o que aconteceu? Os líderes de Israel vieram pra Davi e falaram, reina sobre todo Israel. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor vai fazer você florescer e frutificar. E esse vai ser o apontamento praquilo que você vai viver não só mais em Hebron, mas agora em todo Israel. Existem mulheres aqui que primeiro você tem que ser uma benção na sua cidade, antes de você ser uma benção pra sua nação. Mas escute, você tem que primeiro ser uma benção na sua casa, antes de ser uma benção na sua cidade. Quem é você na sua casa? Aqui, eu olho, só falta voar de cara de anjo. Olha pra cara dessa pessoa do sol, olha como ela é de Deus, olha. Olha que ungida. Olha como ela é mansa. Olha como ela é mansa. Olha como ela é paciente. Profetiza. Vale de ossos secos. Profetiza. Mas deixa eu falar. Mas o Senhor sabe quem é você de verdade. E se você o obedece, os frutos vão vir pra fora. Essa imersão hoje vai ser um teste de paciência na hora do almoço. Nós vamos ter um teste de paciência que seja um teste de paciência por aqui. O Senhor nos treina nos Hebrons, nós Hebrons da vida. E eu quero te abençoar com essa palavra. Tempo de treinamento. É tempo de você passar horas com a sua Bíblia. Levar um caderno e uma caneta e começar a anotar tudo o que Deus está falando pra você. É tempo de você se debruçar e fazer alianças com Deus E dizer, Deus, eu faço uma aliança contigo É tempo de você estabelecer limites de Deus para a sua vida Que o próximo passo, a próxima estação Vai ser viver o Israel de Deus na sua vida O propósito original, genuíno para você